Alastor, no mundo dos vilões. Hehe, boy! I wish I'm going to the villain's world. I'm coloring. Your wish is granted. Alastor! Uau! Eu estou no mundo dos vilões da Disney! Uh-oh! Eu tenho que dar do olho daquele Alastor e tenho que salvar-lo imediatamente! Gaston! Tu por acaso viste o Alastor? Sim! Ele foi para aquele lado! Eu sou mais jeitoso! Oh, Gaston! Olha! É o duende verde e o duende assustador da Marvel! Yeah! We're out of here! E onde é que está aquela ovelhinha dos Outroblins? Ei! Cuidado com o meu cabelo! Lá! Já faram o feiticeiro? Sora! É que posso ser útil? Did Alastor walk this way? No! He walked this way! I am Alastor! I'm so cute! Oh, já vai! It's Halloween time! 20 cent! It's a button for everyone! Oh, já sei! Eu tenho amigos do outro lado! Oh! Come on, Alastor! It's time to go back! Já sei! Feliz aniversário, Alastor! Oh, boy! Uma festa de aniversário dos vilões de Disney! I know I like happy ending! Talvez daqui a dois anos vou disfarçar de Mama Odi para o tema da Princesa e o Sapo! Sim, pois é! E no próximo ano vou dar-te o disfarce da Mama Odi! É! E! Oh, 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 oh.